Vou te ensinar um brinde novo Olha aqui, ó Quem é? É a cachaça Tá sozinha? Tá Tu pode entrar Partiu? Toda sexta-feira? Toda sexta-feira até dezembro Aí depois a gente tem um projeto de abril em 15, 15 dias Sou Carlinhos Rocha e eu também tô aqui Nesse programa Malha... Malha de novo Quem é? Malaviloso Aqui a gente bebe Até lembra, mas não chora Olha quem tá possível Fala galera do Megazoon Olha só, chegamos aqui na Coutrin Hall Pub em Nova Venecia Pra inauguração dessa mais nova casa de shows Vai ter muito rolê, vai ter muito sertaneja O negócio tá todo temático Vamos entrar aqui dentro pra ver como é que tá o bagulho lá Então olha o seguinte Se liga no que vem por aí Roda a vinheta papai Porque agora, agora é nóis Na Coutrin Hall Pub Vem comigo Aqui a gente bebe Até lembra, mas não chora Olha quem tá por cima agora Saber vendo e ouvindo mora Então pra ficar com o batom real de som Quem nasceu pra chorar foi viola Quando tá valendo, tá valendo Estou aqui com ele O mito O cara mais emblemático de Nova Venecia O mito lagartixa Lagartixa Hoje Boate Coutrin Hall É pra galera sertaneja Pra galera traiada Igual você Nós estamos lá dentro Pra amanhecer o dia Você gosta de mexer com boi? Gosto Mexer com chifre Com cê mesmo? Ah, velho Quantas chifradas você já levou na vida? Ser chifrada O touro vai pra cima Homem tenta correr Mas acaba atingido aí pelo animal Isso é de boi, né? De mulher não tem nem emprego Já perdeu a conta, né? Faras Cheguei em casa, escutei Ai, amor Ai, meu bem Eu digo amor Bem dela é eu Quem tá lá dentro com ela Se é o garoto propaganda Complete a frase Se esta casa tem goteira Pinga em mim Pinga em nós Você tá gostando? Eu tô amando Quem nasceu pra chorar foi viola Foi barulho, goleiro Hoje inaugura uma nova boate aqui em Nova Venecia O que você tá achando disso tudo aqui? Muito bacana Gostaria de parabenizar aí os organizadores Essa boate tá top Onde você vem solteira ou acompanhada? Estou acompanhada Quem é ele? Dudu Corona O Mister Espírito Santo Você é o cara, você é o modelo Já pensou em ser garoto propaganda da Country House? Meu sonho Sempre quis ser garoto propaganda da Country House Eu vi a caráter Ai, ai, eu disse Coladinho Coladinho, coladinho Bota de cowboy e pinta de herói E a morena gostosa Hoje é a inauguração da boate A primeira vez A gente nunca esquece Nunca esquece A primeira vez é inesquecível Tá gostoso? Tá gostoso demais Já inaugurou os beijos da boate? Inaugurei na minha namorada Tava me esperando lá em Jaguaré Te amo Eu não me perdido, mas eu te amo Ai ele veio e falou assim Ah, eu tô em casa, né? Só que tem uma coisa dessas carinhas aí Eles falam que estão em casa Só que estão em outro rolo Eles falam assim, né? Pra não dar ideia de onde que eles estão Estou aqui nessa humilde residência Olha, a recompensa pra gente aqui É um centavo Só achando que tá caro ainda Porque hoje eu não tô valendo nada Aí Tô valendo nada Você tá com uma plaquinha de procura Se hoje você veio pra se perder Não, tô santinha hoje Se acabou a bebida, santinha Bora Rapaz, desce, que ela desce Vai no chão, vai no chão Como é que você vai aproveitar essa noite de hoje? Bebendo Com a garrafa de uísque, a santinha Desce Você faz esse curso mesmo? Vou donto Tô precisando de alguém pra cuidar da minha boca Vamos combinar, estou à disposição Ai, bebê! O treino tá bom, hein? Eu gosto de profissionais assim Então vamos marcar uma consulta, tá? De preferência daqui a pouco Tá bom É hoje que você vai inaugurar o beijo na boca Fica sabendo se é bebê Bebê Meninas, vamos tirar o bebê desse rapaz Olha só, ele tem um olho azul Ele é rico, né, véi? Quanto você tem, pô? Tem milhões na conta Fazenda em Goiás? Fazenda em Goiás, cara Tem uma via parte de colar em tudo aqui É rico, meu amor Cara é rico, meu amor Vou beber Chegar nas minas E ver quem tá nessa noite E chegar na mina e ela explodir Ela explode, né? Eu vou morrer e pronto Imagina quem tá dentro da mina agora E tudo bom Caralho Você tá ligado que o pessoal vai te procurar bastante, né? Por quê? Não sei, porque o pessoal costuma gostar de morenas assim Igual você Hoje vai ter muitas cantadas, com certeza Me fala uma Meu Deus Vou pesquisar uma internet aqui, calmei Vai levar dois minutos Agora eu tô preparado Meu Deus, só tem cantada ruim? Aqui, ó Eu perdi o número do meu telefone Me empresta o seu? Isso é boa, eu não tenho seu WhatsApp Esse negócio de entrevista é massa Que a gente perde os números Fala nove Cinco e sete Esqueceu Esqueceu? Bonito pra você, hein? Que bonito, hein? Tá preparado pra levar muito fora? Rapaz, tanto fogo que eu deveria na vida É... tô acostumado A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Se der certo, alguma coisa deu errado, né? Eu vou estranhar Essa mina tem problema e tal Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Pelo que eu tô vendo Hoje vai ser zero a zero, será? Rapaz, que caçote que eu tenho Será contra, sim, contra um hoje Está pronta Vai fora É... Pode ir, pode ir Agora deu, agora deu Olá, meninas Tudo bom? Hoje a gente vai ser repórter por um dia E o Iorra muito escroso Está atrapalhando a gente Sai daqui Ele é gay Assumido É bicha É bicha Você é gay, amigo? O que é isso aqui? Se equilibrando Que desgraça é isso Me falaram Me falaram errado O Matheus me falou Que você tá danado pra beijar a boca dele Eu beijo É de Bianca também Matheus Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Você quer beijar a boca do Iorra? Quero Dá um selinho nele agora Ele disse que tá disponível Cadê? Chama ele aqui O Matheus me falou Que você tá danado pra beijar a boca dele Eu beijo Eu beijo Vai É o amor É o amor É o amor Ele é gay Assumido Aí, bebê Tá bom, hein? Até o Matheus desencalhou e eu não Eu tô lascada Nessa vez que ele desabafar aqui que eu tô solteira TV Megazum Me arrume um namorado fazendo pavor, tá? Obrigado Hashtag arrume um namorado pra Bianca Eu, por favor Você acha que você tá qualificado pra esse posto? Sempre, sempre Será que nós temos um caso, né? Nós temos uma história Eles chamam que a gente tem uma história, mas assim Aham Me embeja Já, agora? Havia dois ursinhos no bosque O beija eu e o me beija O beija eu morreu, quem ficou? O me embeja Traz o meu amor pra cá Vai, vamos conversar aqui Você beija fraco, velho? Ele tá perguntando se eu acho ele fraco Não, não fala não, sério Eu acho Você é fraquíssimo Você vai mudar? Não adianta você querer dar beijo agora Porque da última vez você teve a chance Você não quis dar, entendeu? Deu Deu pro longe A fila anda com a tracagira É isso aí Agora encerrou que depois dessa Acabei com ele Mas quando eu digo que acabou, acabou Estou aqui com ele, Carlinhos Rocha Na inauguração da Country Hall Aí, bebê Tá bom, hein? Pra inauguração, tá uma noite esplêndida Quem não veio, que tá assistindo o programa depois Só perdeu Você gosta de inauguração? Você gosta da primeira vez assim? Pô, quem esquece da primeira? Ninguém esquece da primeira vez Você tá sendo sarcástico Mas eu lembro dos meus primeiros shows Eu ganhava caixa de bombom Eu ganhava É mesmo, velho? Em vez da loura morena É uma loura, né, morena? Estou maravilhado em ter recebido o primeiro convite Pra ter feito a inauguração E eu, lógico Estar em Nova Venece é sempre maravilhoso E eu fiz vários amigos no decorrer desses 21 anos Um deles tá aqui Vem cá Esse aqui é o cara Esse aqui é os meus brothers Veio, trouxe a camisa Na época do Chapa House Inclusive, pra quem não sabe Na época do Chapa House Ele fez uma música Pra minha primeira namorada, né Que se chama Desordenadamente Se fazer comigo o que fiz com você Eu sei que errei te deixando sem nada a dizer Te peço o sobrigo, te imploro querendo um petal E quero que busque no fundo do meu coração Tá apaixonado ou não? Eita, meu Deus O cara pra fazer uma música dessa tem que ter tomado muito estilo A música é de corno, meu Você é a corna ainda? O compositor O compositor Eu não tô falando do Léo, não Vou confessar uma coisa Carlinhos aqui Não é só um ídolo que eu tenho É um irmão, um amigo Que Deus me deu durante quase 20 anos da minha vida Pra finalizar Vem comigo, vem dançar Sente seu corpo requebrar Vem comigo, vem dançar Sente seu corpo requebrar Vem comigo, vem dançar Aqui eu vou entrevistar o repórter do Megazul Que eu sou muito fã Como é que é o seu nome, velho? Marcos Tá sabendo legal O que você acha do Zeca Camarro e da Fátima Bernardes? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Doido, doido, maconha Eu vacino cigarrinho Tiro meu calção Entro lá no mar Vou dar o meu... Isabelle lá de Barra de São Francisco De Nanuque De Nanuque Tá sabendo legal Isso porque ele disse que é meu crush Eu sou apaixonado Não na Isabelle Ah Mas na Isabelle aqui Tá ligado? É maconha Doido, doido, maconha Doido, doido, maconha Doido, doido, maconha É porque eu fiquei sem graça Que eu sei Eu sei que vocês vão me editar essa porra Eu sei, vocês vão me fuder, velho Desgraça? Por que eu fui pegar essa merda aqui, Samuca Porra Doido, doido, maconha Doido, doido, maconha O bagulho é doido Não é doido que o bagulho Amiga, Pantera Você tá gostando? Eu tô amando Elas estão amando E elas estão detonando aqui Oh, muita gente bonita Ela tá top Você gosta da malandragem? Eu adoro, amor A gente não vale um centavo Eu Pantera número 1 Bota o pé De Pantera número 2 Rayane E Samuca do TV Megazoon Dá um ceninho Também Vai, vai, vai Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia O bagulho é doido Só nós é mais doido que o bagulho É isso aí, Brasil Ai, bebê A gente tá bom, hein A camisa é nova, né? Vai atrás, não? Agora É bom inaugurar as coisas, né? Top, né? Como é que tá a presença da galera? Sou até novinha gostosa aí Ah, é? Muitas novinhas gostosas? Altas novinhas, hein Fala a verdade Você curte? Curto O que que você curte? Curto Ah, segredo Olha pra câmera ali Fala chiclete Chiclete Isso é uma bichona Oi 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 Eu não perdi Muito bom Eu não perdi Deixa eu dar uma foto O que você tá achando da festa que eu uso? Adorei Muito bom Já pegou quantos pontos? Nenhum It's been a long day Vou chegar no Oi Vou chegar de surpresa Oi Oi Qual que é o seu nome? Fala comigo Já pegou algum gato aqui na balada hoje? Não, porque parece que o gato comeu sua língua Ela acha que vai fugir de mim Ela tem 1,80m de altura Maravilhosa e o melhor Tá solteira Tá solteira? Solteiraça! Não tem homem no mercado Procura de um boy A sua procura acabou Como que ele deve se postar para estar no mercado, para estar a sua altura? Ele tem que trabalhar, ser católico, eu sou decente Eu sou católico já Já é um ponto Um passo à frente Tem que dar atenção Ser carinhoso Primeiro passo para dar atenção É mandar aquele bom dia Como é que foi seu dia, a noite Pelo Whatsapp Pode mandar que eu respondo Pode mandar um bom dia, amor Você quer namorar comigo? Aí, bebê O treino tá bom, hein? Olha só Olha lá Que bacana Bonito Olha só Olha lá Que bacana Bonito Entrei na brincadeira E quero cantor Calbutico Aí, bebê O treino tá bom, hein? Dudu, dadá Dudu, dadá Se o maio pediu Você vai? Eu vou te pegar Você é safado, né? Aquela ali, né? É, minha esposa Ah, é? Já é? Já fez isso? Dois E um segundo? Segundo Parabéns, cara É bom? Eu sou bom, né? Você é bom, velho Acertou na V Menino e menina É mesmo, velho? Sou foda Cruzadas é com você mesmo Rapaz, encostou, cruzou Quê? Ah, é? Ah, é? Tá vendo? Inauguração Cautering Hall Como é que foi essa ideia De abrir essa boate aqui? Por quê? Rapaz, foi um susto Ah, é, velho? Foi um susto Por quê? Um amigo meu falou comigo Que tava perdendo aluguel aqui Aí eu falei assim Não, vamos ajeitar então Aí eu falei Não, beleza Vamos comprar em dois Aí ele falou assim Não, só quero aluguel Aí eu fiquei com a banana Mas... Focou com banana? Gostoso? Rapaz, que foda, hein? Primeiro de muitos Vai rolar o ano inteiro Toda sexta-feira? Como é que vai ser? Toda sexta-feira até dezembro Aí depois a gente tem um projeto De abrir em 15, 15 dias E abrir um bar Aí só pra terminar A primeira vez é bom? Do show é É, inauguração Inauguração, né? É, é bom inaugurar, né? É, é bom inaugurar E pôcou Show? Show É isso aí, galera Essa foi a inauguração da boate Cautering Hall Aqui em Nova Venece Se você gostou Você já sabe o que vai fazer Se inscreve no nosso canal No YouTube TV Megazul Oficial Segue a gente no Instagram Arroba TV Megazul Segue também Cautering Hall Envê No Instagram Tamo junto e misturado Segue eu Arroba Samuca Gomes Samuca com K Gomes com Z Um beijo Um abraço Tamo junto Vamos curtir a balada É nóis Tchau Será que você deixa Eu sei sua opção Numa noite de sexta Será que você deixa Eu sei Eu sei que você tem que deixar Eu sei que você deixa Tchau 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 Tchau